É um ator brasileiro muito conhecido do público que tem um riso fácil e contagiante. Descendente de italianos, veio até terras portuguesas mostrar a verdadeira representação no mundo do teatro. Giuseppe Oristiano, olá, bem-vindo! Muito, muito obrigado por me receber aqui. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, estar aqui na Record Europa. Porque é tão conhecido a sua, não é? É o Record, há muitos anos. É, muitos anos, é. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui em Portugal e estar sendo recebido com esse carinho enorme. Como é que tem sido assim? Ah, no teatro está sendo maravilhoso. E está a gostar de Portugal? Ah, muito, muito. É uma cidade muito acolhedora. A gente se sente muito em casa mesmo aqui, de verdade. Giuseppe, vamos aqui falar um bocadinho da sua carreira, não é? Primeiro do que tudo, como é que surge esta vontade de representar? Eu, na verdade, fui escolhido pela profissão, não é? Muito tempo atrás. Eu era muito menino quando me convidaram. Menino mesmo. Antes dos 14 anos me convidaram para fazer um teste. Eu fiz. Eles gostaram. Eu comecei a fazer. E nunca mais fiz outra coisa na vida. E lá se vão 46 anos. É verdade. Este ano que mora 47 anos de carreira. Exatamente. Portanto, são muitos textos curados, muitas personagens. Isso. O que é que sente que ainda perdura como ator desde que começou? Eu acho que, mais do que tudo, é a minha paixão por isso. Eu acho que, de verdade, eu já tive oportunidade para dirigir, já tive oportunidade para fazer outras coisas, mas eu ainda sinto dentro de mim o mesmo entusiasmo de menino por estar diante das câmeras. E dá aquele nervoso? Dá, sempre dá. E se não tiver esse nervoso, não tem graça. É verdade. Esse é que é o barato. A gente conseguir vencer esse nervosismo e se apresentar em público. E tem uma curiosidade que eu sou tímido e o palco me dá uma arma para ser diferente do que na verdade eu sou. Como é que uma pessoa tímida consegue estar assim, à vontade de enfrentar as câmeras? Ah, isso é uma delícia. É uma delícia porque acontece mesmo esse pequeno nervosismo, mas a gente fala assim, é tão gostoso estar aqui, eu não quero perder isso nunca. Então, é aqui que eu vou continuar. E fazer teatro, televisão e cinema, qual é que é a grande diferença que existe entre os três? Eu continuo achando que o teatro é a arte do ator, mas cada um desses veículos, tanto o cinema, quanto o teatro, quanto a televisão, tem um, no fundamento, tem o mesmo encantamento e tem particularidades de cada um que é super gostoso a gente saber lidar com elas. E vamos aqui saber se também foi super gostoso quando contrassinou com a sua filha, não foi? Num filme, a Júlia. Fizemos um filme no Brasil com a Júlia e a Júlia me pegou absolutamente de surpresa porque ela sempre diz que jamais seria atriz, nunca ia querer ser atriz. Aí, de repente, me aparece contratada, fazendo, acontecendo e eu fiquei muito surpreso com aquilo e foi muito gostoso quando surgiu essa oportunidade de fazer um filme com ela e eu ao mesmo tempo que fazia o filme, eu olhava pra ela e falava assim, meu Deus, a minha filha tá aí, eu tô trabalhando com ela. E conseguiu, assim, separar, por exemplo, a filha da atriz que estava ali à sua frente? Ah, a gente separa, a gente separa, na hora que a gente tá trabalhando a coisa é outra, diferente mesmo. E gosta de se ver nos seus trabalhos? Eu confesso que já me assisti mais. Ah, é? É, hoje me assisto um pouco menos, eu não sei se a idade vem chegando, a gente começa a não gostar muito mais da nossa imagem. Mas eu ainda vejo, até pra acompanhar como é que eu tô me saindo, né? Porque a gente pode ter 5, 20 ou 30 anos de carreira, a gente continua mantendo, e eu acho saudável que mantenha uma dose de insegurança a respeito do seu próprio trabalho, pra que você não se acomode nunca. É uma pessoa que se autocritica, por exemplo? Eu me autocritico, mas ao mesmo tempo eu tenho compaixão por mim mesmo. Eu aprendi depois de muitos anos que a gente não acerta sempre, né? É claro que conforme você vai ficando mais experiente, você acaba descobrindo maneiras de não errar demais. Nos proteger, não é? De a gente se proteger um pouco. Mas por outro lado, essa proteção que o ator faz consigo próprio é perigosa, porque senão ele acaba virando sempre a mesma pessoa em qualquer personagem que ele faça. Então, a nossa profissão é fundamental que a gente corra riscos. E quando a gente corre riscos, a gente pode acertar grandemente e também pode errar muito. E preciso ter compaixão quando a gente erra. Eu quero falar com você. Mas o que é que o Zônio ainda quer comigo? Eu quero saber quanto é que você quer pra sumir, pra desaparecer daqui, agora. Será que o nobre deputado tem alguns minutos? Mas o que é que é? Isso aqui era uma bagunça agora? Todo mundo acha que tem o direito de entrar no meu gabinete a hora que quiser? E vamos aqui então falar da Record, não é? Vamos. O Giuseppe já faz parte da Record, da família Record há muitos anos. Muitos anos. Não é? Já faz parte dos elenques das novelas também. Sim, sim. Sinto que a Record o desafia projeto após projeto? Eu acho que sim. Eu já estou lá há 12, 13 anos. A gente percebe nitidamente que a Record vem aprendendo com ela própria a fazer a coisa cada vez melhor, cada vez melhor, acertando grandes projetos. E nós temos um parque industrial pra produzir as nossas novelas que é fantástico. Nós temos os melhores equipamentos e nós temos mais do que tudo a vontade de fazer direito, né? E assim como um ator individualmente, a Record também aprende com seus próprios erros e segue adiante dia após dia. E eu acho que a gente está conseguindo. A gente vê até por as instalações de vocês aqui em Portugal, né? Que cresceram bastante, é tudo bem moderno. A gente fica feliz de ver o quanto a Record tem crescido. E a Record é posta, não é? E o quanto ainda vai crescer, pode acreditar. É verdade. E vamos aqui falar dos vários papéis que já fez nas novelas da Record. Lembra-se qual foi a primeira novela que fez? A primeira foi em 2006. Se chamava Luz do Sol. Exatamente. Até parece que algum dia você trabalhou naquele estaleiro, né, Caíla? Que injustiça. Eu trabalhei muito. Ô, Caíla, você já esqueceu por que você ainda está lá? Você só está lá, Caíla, por minha causa. E porque a Milena tem rabo preso com você, é só isso. Depois que você me perguntar a sequência, você vai me derrubar porque eu não sei. Eu sei que a primeira foi Luz do Sol. Ainda se lembra do seu papel? Como é que foi na altura? Eu lembro que eu fazia junto com a Bete Coelho. Nós éramos um casal, tinha o Floriano Peixoto. Era uma novela muito legal e que fez muito sucesso no Brasil também. E de lá para cá foram tantas outras e tantas experiências muito boas, algumas nem tão bem sucedidas, mas é exatamente aquilo que eu te disse, né? A gente individualmente e a própria Record aprende e segue adiante cada vez melhor. Do que você está falando? Se ela continuar com essa hemorragia, vai ficar muito fraca. Pode até morrer. E que diferença faz? Os Dez Mandamentos, um grande sucesso. Jesus também, Bela Aventura também foi outra novela que fez. Qual foi dessas novelas bíblicas a que mais gostou de fazer? A experiência dos Dez Mandamentos foi... Mas foi muito intensa. Foi muito intensa porque... Sabe quando aquelas coisas acontecem e tudo acontece e tudo dá certo? Quando a coisa parece que vai dar errado, dá certo. Que tudo vai dando certo e todo mundo ficou tão integrado naquele trabalho. Nós estávamos falando de uma das histórias mais clássicas, do livro mais importante, mais editado e mais lido no mundo inteiro. O legal de fazer esse tipo de coisa é que são histórias que o público conhece, o público sabe onde vai dar, assim como Jesus. Ninguém tinha dúvida desde o começo da novela que Jesus seria crucificado. Mas as pessoas assistem porque é uma história que toca o coração das pessoas e elas querem saber como é que essa história vai ser contada dessa vez. Não é só isso. Sinto muito, pai. Eu tô grávida. Onde está esse maldito soldado? Acha mesmo que conseguiremos deixar sua esposa 10 anos mais jovem, mestre? Quem falou isso? Ué, era o que ela queria. Nenhum creme é capaz de um efeito desse, se mute. Eu estou querendo saber qual a reação que ela terá ao outro ingrediente que colocamos. Vamos falar então do Pazer, não é? Este sucesso que foi os 10 mandamentos a nível mundial. A nível mundial. Como é que foi a preparação desse papel? Foi interessante porque no caso do Pazer, por exemplo, ele não é um personagem bíblico. Sim. Né? E eu achei muito interessante. Eu tive a sorte também de contracenar com pessoas muito talentosas. Eu fazia um par com o Renato Oliveira, que fazia o Simute, que era meu assistente. E a gente olhou um na cara do outro e imediatamente nós nos apaixonamos, nós nos identificamos. E a gente percebeu que a gente podia confiar plenamente um no outro para propor coisas e as coisas acontecerem. O que você está pensando, Simute? Serão precisos anos e anos de estudo para se chegar lá e você é apenas assistente de sacerdote, ajudante. Como é que se sente que foi o sucesso dos 10 mandamentos no Brasil, neste caso, porque esteve lá, porque aqui foi um grande sucesso. Aliás, a nível mundial. A nível mundial. Foi um sucesso inacreditável e eu acho que merecido, porque a novela foi uma superprodução. Uma superprodução muito... A gente fez ao redor do Brasil e eu acho que em alguns lugares do mundo também, exposições dos figurinos. Sim, sim. Que foram muito visitadas, porque era tudo feito à mão, aqueles colares, aquelas pulseiras. Nós tínhamos lá uma equipe de artesãos incrível que fazia tudo aquilo e mantinha tudo aquilo, porque aquilo era tudo muito pesado. Foi uma grande produção da novela. Foi uma grande produção. Foi muito legal e eu sinto muito orgulho de ter participado dela. Me prometeu um creme milagroso. Olha para isso! O que pode ter dado errado. Não tinha como dar certo! Como é que se sente que a sua vida mudou? Porque eu já percebi que caiu um desiasmo das novelas desde que veio para a Record. Eu não diria que a minha vida mudou, mas a minha vida se transformou de uma maneira interessante, porque fazia muito tempo que eu não trabalhava não só em função daquele trabalho, mas em função de um projeto que é maior do que uma novela. É um projeto de uma emissora, né? É um projeto maior do que, ah, eu faço essa novela agora, daqui a pouco eu faço aquela novela ali. Não, eu torço e eu compro a briga, eu estou junto, eu acredito nesse projeto. E eu acho que a Record tem demonstrado que tem mesmo força e desejo de crescer cada vez mais. Não passa de um traidor. Conte, o senhor sempre foi tão perspicaz. Não percebe que está diante de uma grande oportunidade? Posso preparar tudo para o seu retorno triunfal. Então, e agora vamos da televisão até ao teatro. Vamos. Está aqui em Portugal com a sua peça Doidas e Santas. Isso. Não é que peça é esta e quem é que é o Orlando? Ah, então. A peça chama-se Doidas e Santas, baseada num livro da Marta Medeiros, que é uma escritora brasileira, que ela é famosa e importante por discutir questões femininas. E ela tem um livro chamado Doidas e Santas, que trata dessas questões femininas de uma mulher de meia-idade, que tem tudo, é realizada profissionalmente, é casada, tem uma casa boa, tem uma filha linda, mas que dentro dela tem uma coisa que não está legal. Ela não é muito satisfeita com a atenção que recebe do marido, que é o Orlando, esse personagem que eu faço. Oi. Ai. Oi, né, Orlando? Berenice, finalmente você existe. E é real. Não tem nenhum efeito especial, não? Orlando, Orlando. Ela já está casada há mais de 20 anos e, né? Já não lhe dá tanta atenção. É uma relação acostumada. Sim, sim. É da hábito. No péssimo sentido. Então, rotineira. Sim. Então, ela coloca essas questões na peça, mas agora é tudo muito divertido, porque as pessoas, todo mundo que vai assistir, ou já namorou, ou já casou, ou está casado há pouco tempo, ou há muito tempo, todo mundo tem uma experiência. É como por se rever, não é? Se vê muito. Se vê muito. E as pessoas riem, muitas vezes, até de nervoso, porque a mulher fala assim, ó você lá. O homem fala, ó você lá. Eu acho que essa é a razão do sucesso da peça, porque, embora ela tenha momentos muito comoventes, o pessoal ri muito, exatamente porque se vê como num espelho. Sim. Mãe! Sim. E diz que é no teatro que se exerce realmente a profissão de ator. É assim? Eu acho que é assim, porque o teatro não tem truque. Na televisão aqui, a gente, eu posso falar uma bobagem, você fala corta, aí a gente recomeça, e lá o cara edita e fica tudo bonitinho, e eu tô bonitinho, e tá tudo certo. No teatro, não. Na hora que a cortina se abre, dá o terceiro sinal e começa, é você, seus parceiros e mais nada, ou você dá conta, ou você não dá conta, ou você é bom, ou o público vai olhar e fala assim, que pena, que ator ruim. Olha a doida, a doida amor, the crazy queen. Giuseppe, muito bem, vamos então aqui ao nosso desafio, não é? Que é o gosto ou não gosto. Eu vou lhe dar aqui esta plaquinha. Então, aqui, diz like, é like. Tá. Se lhe propusessem fazer uma novela sobre algo que ainda nunca fez, faria? O que é que gostava de fazer? Existem muitos assuntos que não são discutidos, né? Embora, a novela já vem discutindo o assunto, mas discutir com um pouco mais de profundidade Que temas? Preconceito, a desvalorização da cultura, a falta de respeito que os políticos têm com as populações dos países. Já atuou lado a lado com um ídolo seu? Já? Sim, algumas vezes. Eu, é... Uma coisa que me deixou muito triste, que completou cinco anos agora, foi a morte do José Wilker, que é... Eu não sei se o pessoal vai se lembrar dele, mas com certeza muitas novelas dele se passaram por aqui. Sim, 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 é muito interessante. Ele era um querido amigo meu e com quem eu já fiz televisão e com quem nós já produzimos juntos teatro. Então era muito legal ver a generosidade de uma pessoa tão importante, tão famosa, tão querida do público, sendo generoso com você, dividindo com você. Aprendeu com ele? Aprendi muito. Aprendi principalmente a relaxar. Já recebeu alguma proposta em centro de uma fã? Há várias vezes. Várias vezes. Hoje não mais, hoje não mais, mas quando eu era mais garoto... Lembra se está alguma que a gente possa enganar? Não, tem mulher que faz louco, tem umas meninas que são malucas mesmo, né? Elas vão atrás, elas sobem na janela, elas puxam a roupa, elas fazem o diabo, né? Tem gente que é maluco mesmo. Alguma vez recusou fazer uma novela? Não. Virchopla, quem? Ah, não, não, não. Não, nunca recusei, não. Eu acho que eu... Eu me considero uma pessoa de muita sorte, sabe? Porque até nos maiores fracassos... E é importante que a gente viva alguns fracassos, porque o fracasso nos ensina muito. E mesmo esses fracassos eu não me arrependi de ter feito. Bom, já se esqueceu de um texto no meio de uma peça de teatro? Esqueci. Esqueci. É muito desesperador. A gente acaba sempre dando um jeito. Sim. Em geral o público não percebe, mas aqueles dois ou três segundos em que a coisa... De repente... Dá uma branca. Não, de repente você simplesmente se dá conta que você está num lugar e que não tem ideia do que você precisa fazer. Deseve, muito obrigada por esta entrevista. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Que eu sou uma fã sua. Ah, muito obrigado. Desde que menina. Eu estou aqui muito feliz de estar em Portugal, recebendo o carinho do povo português, inclusive nas ruas. O que até me deixou um pouco surpreso. Fiquei bastante comovido de ver as pessoas me abraçando na rua. E receber o carinho no teatro do povo português é uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.